Um volta pra mim, na construção de verdade Calma 20, calma 20, calma 20, calma 20 Alex Amanda, e assim? Faça o quadradinho, faça o quadradinho, faça o quadradinho Que Alex, que Alex, olha quem chegou Sabe o meu nome de tração Uma colada nova pra explicar no faredão E chama as amigas que vai começar a festa De novo, a gente vem no seu Caiu